Boa noite, meus amigos. Meu nome é Jeff Svet. E é o seguinte, vamos falar aqui do jogo que acabou de acabar. Flamengo 3, Curitiba 2. É, voltou aquela máxima ali de você sentar em casa assim e ver o Flamengo tomar dois gols aí de bobeira por falha da zaga, né, por várias questões. Um dos gols do Curitiba foi o mais rápido, né, foi meio de 30 segundos no início do segundo tempo. Já tomou a pancada, o time voltou dormindo. Vamos falar sobre isso tudo aí. Olha só, é o seguinte, um detalhe que eu queria deixar aqui é o seguinte, ó, eu respeito muito o Felipe Luiz, acho ele um jogador, foi um jogador no Flamengo bastante importante, é um jogador que traz coisas relevantes, sim, praticamente e tudo, mas o jogo de hoje, mais uma vez, provou que o Felipe Luiz, ele não pode ser titular assim, começar a partida absoluta no Flamengo. porque o, por causa que o primeiro pênalti que aconteceu no Flamengo, aconteceu ali contra o Flamengo, foi o fato do Felipe Luiz errar ali a marcação, entrar de forma equivocada no jogador, coisa que antigamente não poderia acontecer, mas nesse caso ia acontecer, não sei se é falta de ritmo de jogo, mas o São Paulo vem dando ritmo de jogo pra ele, não sei porquê o Ayrton Lucas não continua começando a partida, eu acho assim o seguinte, o Felipe Luiz poderia, agora, entra com o Ayrton Lucas, e o Felipe Luiz poderia entrar aos 70 minutos do segundo tempo, deixar ele 20, 65, quando o Ayrton Lucas estiver cansado, aí troca pro Felipe Luiz e tudo, e o Flamengo que precisa, assim, comprar um lateral esquerdo, porque, assim, me desculpe, mas o Felipe Luiz, só dá pra jogar poucos minutos, não dá pra jogar mais que isso. Outro jogador aí, que eu achei meio esquisito a atuação dele, foi o caso do Eric Pulgar, cara. Pô, vai até aqui a nota do Felipe Luiz, ó, foi 6.0, deixa eu ver se dá pra vocês verem, 6.0, minha cabeça tá na frente, 6.0, e é o caso do Eric Pulgar. Eric Pulgar também, que o São Paulo, ele deu uma moral pra ele, não, ele é meu 5, ele é meu 5, acabou. Ele é o jogador que eu quero, eu faço, mas, assim, você, ele tá entrando em ritmo de jogo, é o terceiro jogo, tu já... Ele não, assim, o Eric Pulgar não fez aquela partida de gala, como a gente vê o Arrascaeta, Gerson, o próprio Gabigol, o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, né, depois vou comentar sobre ele, mas o Eric Pulgar, assim, ainda, né, ele chegou ano passado e tudo, é igual o Everton Ceboli, não aconteceu ainda no Flamengo, e acho que tem mais de um ano que ele chegou. Vamos ver aí se com o Sampaoli vai chegar, mas, por exemplo, e é o caso, o... Vamos lá, o... O maior problema que eu tenho com o Sampaoli, assim, eu, assim, vamos lá, eu dei... É, eu criticava muito o Vitor Pereira e tudo, e dei uma folga aí pro Jorge Sampaoli, porque a multa é muito alta, e o Flamengo precisa de ter uma estabilidade nos técnicos. Aconteceu de ter esse lance aí de confusão no vestiário, que, assim, isso envolve mais a liderança do treinador, do que realmente ali, se os jogadores veem que é uma bagunça, acontece bagunça mesmo. Mas, é, esse fato dele trocar, não repetir a escalação em vários jogos, você meio que deteriora uma coisa chamada entrosamento entre os jogadores. Por quê? Quando você sabe, é, o time que vai jogar, você sabe os jogadores que vão atuar do seu lado, você, basicamente, o que você faz? Você consegue até prever onde o seu colega de trabalho está, e consegue fazer passos, assim, mais arriscados, consegue trabalhar de forma melhor e tudo. É, gente, nem todo mundo é o Guardiola, não é porque o São Paulo ali é careca, que ele vai ser tão genio, o Guardiola, porque o Guardiola, ele muda de time, assim, é moda, né? Muda de time, quando ele quiser, na hora que ele quiser, e dá certo. Não sei se é por sorte ou por habilidade de jogadores, mas, de certa forma, dá certo. Ele, o Guardiola mesmo, falou que é porque ele muda, assim, e os jogadores que ele tem, é, dá, é, consegue, é, fazer aquilo que ele está pensando. Porque se fosse outros jogadores, não conseguiam. Mas, é, um técnico, de forma natural, né? Fora os extra-classicos, o coisa, tem que repetir time, gente. Tem que repetir time, não tem jeito. Você, você não tem como, é, ter um desempenho muito bom, o, pra, com um time que não joga direto. Você não tem como ter entrosamento, ligação entre os jogadores, é, você mesmo, assim, pode ser a mesma tática, mas os jogadores podem mudar a forma de jogar, porque eles conhecem um ao outro. Dá pra, igual, quando um time joga com o outro ali encaixado, o time joga, o time joga melhor. Aí o time consegue fazer jogadas e arriscar, de forma que o outro, o time adversário não consegue prever. Mas quando você muda direto o time, você, igual, mudar, de uma hora pra outra, assim, é ruim. Mas, se você ficar mudando direto, eu acho que você não, você deteriora uma coisa que é fundamental em um time de futebol, que é o entrosamento, né? Eu vou, agora, criticando essa paróquia, assim, o Matheus Cunha, o maior, a maior crítica que eu tenho com ele é o seguinte, ele tem que melhorar a questão da velocidade que ele vai na bola. É, me parece que ele vai muito lento na bola, igual no pênalti. No pênalti, no pênalti que bateu, ele pegou, ele encostou a mão na bola. Só que a bola passou por entrar a mão dele. E isso é bastante complicado. Bastante complicado. Eu tô falando aqui da série, porque o Flamengo cometeu ali, é, bastante, eu e os crassos, cara. E o Matheus Cunha, assim, como ele é um goleiro, eu não sei se o Rossi, eu agarrei melhor com ele, me desculpa. Ah, o Flamengo perdeu aí no campeonato brasileiro e tudo, na Libertadores. Eu não acho que o Rossi, me desculpa, mas eu não sei se o Rossi agarrei. Eu acho que o Rossi, não sei se tem nível aí, se ele não conseguiu agarrar ninguém. Por exemplo, uma coisa é, ele, falando do Rossi, uma coisa é, agarrar lá no, no, no futebol árabe, que agora, futebol árabe, é, que tava, não tinha um alto nível e ele foi pra reserva. Agora, vamos supor, bota aí no Flamengo e ele comete uma, comete falhas assim, crassos e tudo, não sei. Mas o Matheus Cunha é um goleiro, é bom, mas só que ele, sei lá, ele tem que melhorar mais a velocidade que ele vai pra bola. Me parece que ele vai, né, mais lento e tudo, mas no geral, ele, pra mim, tá agarrando muito bem. É, assim, o Bruno Henrique, cara, é, assim, tudo bem que no final do jogo ele perdeu um pouco de fôlego, né, mas o que ele tava correndo, assim, o Flamengo devia, é, explorar melhor isso aí. E ele corre, ele corre, e o Gabigol não consegue, é, não consegue acompanhar ele, né, foi um lance, assim, digamos assim, tem um lance lá que o Bruno Henrique correu, ele teve que esperar o Gabigol chegar. Então, aí, vamos lá, ó, aí o São Paulo emitira o Bruno Henrique, pra colocar o Pedro. Cara, vamos falar a verdade, o Pedro, ele é um jogador lento, correto? O ideal seria, o Gabigol, o Gabigol, na direita pra esquerda, o Bruno Henrique ali na esquerda, porque o Gabigol faz o facão, e o Gabigol, o, 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 o Pedro no meio. O ideal seria, o, o Vitor Hugo jogou bem hoje, mas o ideal seria, ele tirar o Vitor Hugo e botar o Pedro. Porque aí, ficaria, mais avançado o 9 lá na frente ali, e o Gabigol podendo ter, pra quem cruzar, né, que, vamos falar a verdade, ó, o Gabigol perde muito gol, cara, ele perde, teve o gol ali que, ele chutou, é, a bola em vez de pro gol, foi pra cima, pro alto, cara, desculpa, né, mas, tudo bem que apesar do gol que ele fez, mas, Gabigol é, é, a finalização, assim, tem que melhorar, mas, assim, eu gostaria de ver, né, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, porque aí, você teria ali, a Rascaeta, é, Gerson, pra tocar pro, pro coisa, pro Pedro e tudo, ele, aí ele tira o Bruno Henrique, bota o Gabigol, e você mata, no segundo tempo ali, a velocidade do Flamengo, que, é, às vezes é um, o Flamengo, assim, no primeiro tempo, jogou muito bem, mas, no segundo tempo, o Flamengo, parece que entrou dormindo, e tomou um gol aí, que, gerou empate, do Curitiba, assim, vamos lá, gente, olha só, o Curitiba, ele é um time, deixa eu ver aqui, que está, na zona, de rebaixamento, o Flamengo, não era, não era, pelo amor do Flamengo, tá aqui, em terceiro, o Flamengo, não era, pra tomar, tanto gol, assim, do Curitiba, o Flamengo, tá com gol, saldo de gol positivo, porque o Flamengo, faz mais gol que toma, mas, se o Flamengo não fizesse tanto gol, o Flamengo voltou a tomar, dois gols, pra poder ganhar, pra poder ganhar, o Flamengo não era, pra tomar, tanto gol assim, do Curitiba, me desculpa, mas, qual é? aí o Curitiba, que está na zona de rebaixamento, consegue quase, empatar e vencer o Flamengo, quase, não é assim, tem coisas que são inadmissíveis, e o Flamengo, a gente ganhou, ganhou, mas o futebol, ainda não se provou, o Sampoli, tem quase um campeonato brasileiro, assim, um turno, quase inteiro, e o Flamengo, a melhor partida do Flamengo, foi contra o Grêmio, na Copa do Brasil, mas o Flamengo, não fez uma boa partida ainda, boa assim, excelente partida, com o Dorival Júnior, sempre um time, desequilibrado, sempre um time, tomando mais gol, e tendo que fazer, praticamente, mais gol, pra poder ganhar, eu acho, ruim, né, isso aí, mas, vamos ver se melhora, vamos ver se melhora, porque é complicado, vamos ver aqui, as críticas do pessoal, aqui ó, do Twitter, aí aqui o pessoal fez gol, ó, tá aqui o gol do Gabigol, fim do jogo e tudo, vamos ver aqui, Gerson, a atuação do Gerson também, foi uma atuação bastante, eu achei legal, o par de bola, o gol no final, foi muito legal, o Gerson que, apesar, né, que eu concordaria, dentro do, de, de, ele ser afastado, por causa da questão, do que aconteceu no vestiário, mas me parece, que isso foi resolvido, então, ele jogou bem, mas vamos ver aqui o pessoal do Twitter, ó, aqui, ó, muito, ó, muito clubismo, é, tem muita gente ignorando o futebol, achar pênalti e tudo, então, Matheus, ó, o, o, Matheus que eu tomou o gol, deixa eu ver aqui, o Biel, o time pode até vencer, esse jogo, é, Mário César, tão mordo e aleatório, no segundo tempo, mas isso, não ofusca o fato, de a etapa final, ser marcada, por uma atuação ridícula, falta de concentração, ímpedo, organização, criatividade inexistente, é muito ruim, então, a gente fica com essa frase aí, do Mauro César Pereira, porque, basicamente, isso aí que aconteceu, o Flamengo, é, basicamente, sofreu muito, no segundo tempo, então, é isso gente, ó, muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falamos até mais, vídeo 9 de horas pra vocês aqui.